Essa mulher saía, o corpo dessa mulher na calçada, ela saía para trabalhar no início da manhã dessa sexta-feira, quando foi assassinada a tiros. Os vizinhos acionaram a equipe do SAMU, mas quando chegaram ao local, ela já estava morta. A polícia militar foi acionada, a perícia trabalhou no local. E... Eram muitas as suspeitas, mas a polícia já caminha para o lado de um feminicídio. O Vitor Santos é o nosso repórter em Rondonópolis. Aliás, é o melhor repórter de Rondonópolis. Para não citar aqui, um dos melhores do estado, e como é bom ter o Vitor no nosso time. Ele tem acompanhado essa ocorrência desde as primeiras horas desta sexta-feira. E vai compartilhar com você a partir de agora aqui, no telão do Comunidade. Vitor, os detalhes com você. Bom dia. Bem-vindo. Aquele abraço, ótimo dia a você, meu caro Leandro, a todos que acompanham o Comunidade na tela do 5.1. Eu fico grato e saiba que a alegria é sempre nossa em compor este timaço com você à frente do nosso telejornal. Vamos, então, direto ao assunto. A sua equipe de reportagem aqui, direto de Rondonópolis, acompanhamos em primeira mão a primeira equipe a chegar no local. Palco desta barbárie, crime que impactou e chocou a nossa cidade de Rondonópolis. A vítima da execução trata-se de uma jovem bancária que acabou sendo executada com quatro disparos de arma de fogo na altura da cabeça. A mulher, a vítima desta barbárie, trata-se de Leidiane Souza Lima, idade 34 anos. Ela foi vítima dos disparos de arma de fogo ainda na manhã desta sexta-feira aqui no bairro Parque São Jorge, em Rondonópolis. Ela trabalhava em uma cooperativa de crédito na cidade. Conforme apurado, as imagens vão mostrando aí, a vítima estava saindo de casa, tomou o café, estava saindo de casa com destino ao local do trabalho. Quando o criminoso, friamente, se aproximou em uma moto e efetuou uma saraivada de tiros contra a bancária. Ela foi atingida por pelo menos quatro disparos, repito, na altura da cabeça. Infelizmente, ela teve morte instantânea. A equipe do SAMU esteve no local e confirmou o óbito. Equipes da PM e Polícia Civil realizaram rondas para tentar encontrar o suspeito. O motivo do crime ainda é desconhecido. Porém, nós seguimos acompanhando este caso, esta barbárie. E até então, o suspeito, a gente ainda não pode afirmar. O caso ainda pode trazer revelações bombásticas. E a sua equipe continua, neste caso, o meu caro Leandro Trindade. Vitor, muito obrigado pelas informações, pela sua participação de Rondonópolis. E o Vitor trabalha com a informação de maneira correta e com muita ética. Com muita ética. Por isso é bom ter o Vitor Santos no nosso time e toda a equipe do SBT em Rondonópolis. Vitor, muito obrigado pela força e bom descanso para você, porque o Vitor trabalha desde a madrugada, mantendo os nossos telespectadores em Rondonópolis muito bem informados, nas nossas rádios e na emissora do SBT por lá também. Obrigado.